Olá galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Vitor Tech Geral Games, eu estou trazendo um vídeo aqui no canal Vou estar trazendo sobre Crash of Clans aí E você vai ter essas seguintes tropas aí pra você combater nos seus multiplayer aí, na sua vila aí Você vai treinar suas tropas, e aí vai pôr treinar tropas aqui, o meu já tá pronto já Você vai ter dois balões, um dragão, dois pecas, dois dragões elétricos Se você não tiver dragão elétrico, você pode pôr outra tropa aérea, como... Você pode pôr também um balão, um balão bem melhorado aí seria bom também, caso você não tenha dragão elétrico Mas o dragão elétrico você pode estar desbloqueando a partir do centro de vila level 12 ou 11 Se eu não me engano Então galerinha, então Você vai em exército, né, caso sua tropa já esteja concluída Você tem um bárbaro, eu tenho um bárbaro, dois balões, um dragão, dois pecas, dois dragões elétricos, dez valkyrie, nove lançadores E os meus heróis estão aqui, os meus quatro Então bora lá pra partida galerinha Vou estar coletando aqui meus recursos aqui Então bora lá pra partidinha então Essa vila aqui, como vocês podem ver Ela são... ela... Tá muito forte aqui, o centro de vila tá melhorando ainda Tá bem forte essa vila A XB está muito melhorada As coisas Vamos pra próxima Essa daqui já é até pior Tem disseminador Essa daqui tem artilharia águia level 4, mais ou menos Ou 3 É... tem XB está level 6 ou 7 Bem melhorada mesmo Então bora pra outra Essa daqui é... nossa é mais forte ainda Tem os muros mais melhorados ainda Bora pro próximo Essa daqui como vocês estão vendo aí Tem a torre inferno level 6 Não... level 7 na verdade galerinha Desculpa aí Disseminador Level 1 ou 2 né Que não tá muito melhorado Aqui por causa do centro de vila level 13 Então galerinha Bora pra próxima Essa daqui já é mais de boa Galerinha Não tem disseminador Artilharia águia level 1 ou 2 Bora atacar essa vila aqui então Primeiro Eu vou Jogar aqui ó Meus dois dragões elétricos Minhas Minha rainha arqueira Olha essa Essa torre aqui A arqueira tá bem melhorada Tá tirando bem rápido Bora lá Joga aqui os Os valquírias Pra tá destruindo aqui 20% já galerinha Vamo que vamo Bora destruir tudo Não vou deixar o Artilharia águia arregaçar Com Com as minhas Valkírias Joga os Bowlers aqui ó Que ó São os lançadores Em inglês Aqui Aqui E joga a campeã real Que é a minha Tropa aqui Vai dar um dano Super bom Joga o dragão E joga os balão Aqui Já deu uma estrela Já Essa Esse centro de vila É conhecido como Mega Mega Tesla É o Omega Tesla Que é uma Tesla Que é uma Tesla enorme Então vocês viram que eu destruí a maioria das vilas Só deixei as construção Vamos ver o que eu tô conseguindo resgatar Tipo Mais da metade dos recursos Vou tá aqui mostrando pra vocês Então É isso galerinha Deixa o like aí Se inscreva-se no meu canal Ativa o sininho pra mais notificações aí Vou tá trazendo novos vídeos aí De Clash De De Brawl Stars De Clash Royale Vou tá trazendo de Tecnologia geral Smartphones Ou Qualquer outro tipo de coisa aí Que eu vou tá trazendo aí pra vocês E é nóis Valeu Falou E tchau Tchau